O menino que tu respeita E aí Kevin no RC, solta o beat Olha como essa pretinha, abraça aqui no L Já tá louco, já tá crazy, trava a dona de balinha Quando tá louco, já tá crazy, trava a dona de balinha Já tá louco, já tá crazy, trava a dona de balinha O beat e o 남, o primo é essa mãozinha O que o primeiro é essa mãozinha 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 É que ela fica pousada na minha peita da lacoche Quando eu checo no baile, ela reibola esse papai A pima tá forte, cortando o malote Tacando nas putas sequência de fodefote A pima tá forte, cortando os malote Tacando nas putas sequência de fodefote Se eu quero viver, eu tô de palmeira, tá forte Eu sou P.O.A.Z.O.A. A pima tá forte, cortando os malote Tacando nas putas sequência de fodefote Já tá louco, já tá com ex, já vá a dona de balinha Já tá louco, já tá com ex, já vá a dona de balinha Já tá louco, já tá com ex, já vá a dona de balinha Eu vou pedir o final, eu vou abrir essa mãozinha Eu vou pedir o final, eu vou abrir essa mãozinha Tem que ela ficar pousada na minha peita da lacoche Quando eu checo no baile, ela reibola esse papai A pima tá forte, cortando o malote Tacando nas putas sequência de fodefote A pima tá forte, cortando os malote Tacando nas putas sequência de fodefote Se eu quero viver, eu tô de palmeira, tá forte Eu sou P.O.A.Z.O.A. O D.O.A.T.O.A. A pima tá forte, cortando os malote Tacando nas putas sequência de fodefote É o hino dos baile no Madelão É o hino dos baile no Madelão É o hino dos baile no Madelão